Música Música 1mz 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 Música 1mz Música um uh uh fai uita, o que é bai dai, se nos tutam bairi muu, eš ta ha muu, e Fai muu, E ma, da voi nu cantam nimica nu se aude nimica muu, e Fai Ai tu, ai tu, ai tu, ai tu. Vai lá atrás. Nem vede working... Não vede a minha parte, não vede a minha parte. Não vede a minha parte. Porque eu posso derrotar. Eu não vou fazer isso. A minha parte é libera aí. É assim que está fazendo isso aí. Então vai, fica. Namunho, com seja. Ela está comemos. De pick-o que estou a morrer. Você vai fazer uma eu amigo. Não estou ligado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?